Vamos terminar o vídeo aqui pra gente entrar no debate mais forte, porque o Bazuca vai entrar com a gente também daqui a pouquinho, é que ele tá com o horário, né? Pode dar play aí. Tá. Ainda aquele negócio de empréstimo, né? Eu tentei trazer alguém do Game Changers hoje, porque as minhas estão todas treinando, porque daqui a duas semanas tem o último qualificatório. Aí elas estão todas ocupadas, não deu pra trazer ninguém. Eu falei com a Dyke, com a Liquid, mas elas estavam... O que é aquilo ali? O que é aquilo? Volta aí. Premiere, esse negócio eu não entendi. Você sabe o que é isso? Ah, ninguém entendeu, mano. O que? Basicamente, eles lançaram tipo um Clash do LoL. Ah, tá. Isso é um Clash. Só que supostamente é pra ser um caminho mais facilitado até o profissional, e que tu joga os campeonatos a partir dali, entendeu? Mas ninguém entendeu nada, não funciona, ninguém joga. Já começou? Teve um período de teste... Sei lá, mano. Até agora, ninguém entendeu nada disso, sinceramente. Ou, pelo menos, eu sou quem não entendeu. Mas eu não vi ninguém até hoje falar sobre isso. Não dá ponto, não faz nada. É tipo... Mal lançaram ainda, tá no beta esse negócio. Ah, tá no beta. Mas vai lançar em janeiro aqui, é o que parece. Janeiro de 24. Supostamente é pra ser... Acho que a competição do T3 é pra ser por aí, entendeu? Ah, tá bom. Ó, tem um promotion aqui, ó. Que aí eu acho que é pro VCT, que é o segundo split, é a mesma época ali, entendeu? Ó, se for pegar no calendário, é a mesma época do T2. Ah, então vai ser oficial, não vai ser só um Clashzinho. Tipo, o T3 para o T2. É... Do que eu entendi é pra dar classificação. É, a ideia... Pro VCB. A ideia é você colocar um T3 dentro do client. É, isso. Através de uma ferramenta oficial. Em vez de tu fazer aqueles campings por terceiros, eles mesmo fazem. É, isso é dentro do client. Tá. Mas não tem nada divulgado além disso. Só que vai ter. Cara, do que eu vi, não. Tá. Talvez tenha tido, mas... Pode dar play aí. Ainda não tem tanta coisa ainda. Ah, tá. Isso aí, o Bazuca vai entrar já já, em alguns minutinhos pra falar com a gente sobre isso. Eu acho que isso é bom. É uma coisa meio leque, né? É. Onde é que é leque e acumula ponto, aí depois tem o negócio do campeão. É um negócio meio leque. Na verdade, todas as ligas são assim, não? Aqui não. Aqui é campeão. Não, no CBLOL é só um aqui no CBLOL, né? Não sei se é LCS é assim. Não sei. Já saltaram... O chat tá falando que já saltaram informação sobre o Premiere. Se alguém... Já? Depois a gente procura, então. Ao longo do programa aqui, a gente procura. Se alguém sabe aonde... Aonde vocês avisam aí que a gente procura. Lá em março, pra... Fevereiro e março. E enquanto estamos no mestre, eu estou muito feliz de anunciar... E o dia 1 de março, o dia 1 de março, vai para... Madrid. Madrid. Nós temos uma comunidade incrível passiva na Espânia, e não podemos esperar para trazer todos juntos para ver a energia muito única energética da população espanhola. Daí, nós estamos na parte principal da nossa temporada. Seguindo o Másteres de Madrid, as equipes vão batalhar através da primeira espécie de IELTS, que vai cair um ganhador de campeões de campeões de guerra, e qualificar 12 equipes para o segundo Másteres de ano, que vai acontecer em Shanghai, China. Então, a gente vai ter o início da temporada. Boa sorte para quem ganhar o ano todo. Caralho, peraí, vamos lá. Os caras não vão parar, mano. Peraí, peraí. Ó, a Raquel vai entrar com a gente também aqui, ó. A Raquel, ela é jornalista, e ela está dando informação enquanto ela assiste. A Raquel, ela vai entrar depois do Bazuca. Ela falou que o Premier é obrigatório para você entrar no Challengers. O jeito de acessar o Challengers vai ser o Premier. É, o qualificatório. O qualificatório, exatamente. Então, vai ser através do Premier. Tem uma matéria, inclusive, da Raquel, no Mais Esportes aqui. Quando ela entrar, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, a gente coloca a matéria dela aqui. Mas então, deixa eu entender aqui. Vai ter o início da temporada. Vai ter, do que eu entendi. E aí, no meio da temporada, vai ter o Masters? Não, do que eu entendi, isso aí é tipo um torneio. Entre os times flanqueados, para sair oito times globalmente para o Masters. Aí vai ter o Masters. E aí, no Masters, eles retornam para a Liga. Início começou a Liga. Aí vai ter o primeiro split, Masters, segundo split e Champions. Caralho. Começa em janeiro e termina em agosto. Setembro, não? Porque está em setembro ali. Agosto ali, ó. Ah, porque o negócio... Ah, porque a arte, tá. Então, mano, vai ser... Por exemplo, a Laude começou, ganhou, foi para o Masters. Mano, foi até a final da primeira etapa, foi para o Masters, foi para a segunda final, foi para a final de segundo. Mano, os caras não vão parar, velho. Mas também, quem não... E aí, do nada, em agosto, para e acabou. É isso, você fica agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas quem não classificar para o Champions também, no meio de julho, amigo, você tem... É, mas foi o que aconteceu esse ano. Já acabou o Valer, acabou? Mas então, mas não devia repetir, né? Essa doideira aí. Mas aí entra o negócio do LoL. É. Vai dar overlap nos dois? Não sei, mano. Pode dar play. Eita porra! Bagunçou. Não, é para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Aí, vai. Aí, Madrid. Pode dar uns... Para frente aí ainda. Está sem áudio. Aí. Pode dar uns... Pode dar uns... Não, é para frente. Ah, ok. Beleza, paz. Eles vão ganhar uma liga própria, tipo, esperado. Já era o esperado, exatamente, né? É isso, pode tirar o vídeo aí. Bem, vamos lá, temos muitas coisas pra falar. Primeiro, o Fernando Augusto mandou um superchat aqui, mandou... Mas e o Premier, que a Riot tá dizendo que vai substituir o camp da AGC? Ao que parece é isso, né? Já que, segundo a Raquel aqui, o Premier vai ser obrigatório pra acessar o T2, o camp da AGC... Do que eu entendi, em vez de tu ir lá na AGC, criar tua conta e ficar lá na plataforma deles procurando jogo, tu vai entrar no Premier, ali no client, monta teu time e aí tu vai até perder, né? Ou se classifica ou só joga. E ganha os pontos, tererê, até você conseguir o acesso. Como vai ser o classificador, não sei, mas conseguiu o acesso por ali. É, parece que realmente o T3 vai ser todo pelo client, pela informação que a Raquel trouxe pra gente aqui.